Agora vamos falar de futebol americano. O Macaia Warriors está com tudo e venceu o Goitacá Indians no último sábado por 51 a 6 no último amistoso antes do campeonato estadual. O jogo foi realizado em Campo do Rio Branco em Conceição de Macabu. O Macaia estreia no estadual no dia 14 de junho contra o Itapuassu Crackers, 12 da tarde em Maricá. O Goitacá Indians joga no mesmo dia contra o UF Niterói Federals. O Macaia Warriors e o Goitacá Indians estão no grupo 2 do Carioca. O Macaia é o atual vice-campeão estadual.